Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Milton Dantunes Tô aqui no carro mais uma vez gravando porque a correria não para, gente Finalzinho de janeiro tá chegando, daqui a pouquinho a gente vai precisar com urgência voar até Brasília Pra que a gente possa manter as nossas pautas em andamento, agora mais acelerado, agora mais direcionado Diante de tudo que você vem acompanhando aqui no canal, inclusive eu quero abrir um parêntese nesse momento Pra pedir a você que ainda não é inscrito nesse canal, se você puder dar uma olhadinha aqui embaixo Normalmente tem uma palavrinha em vermelho, inscreva-se Então se você não é inscrito, dá uma pausa nesse momento, já clica aí nessa palavrinha e te inscreve Por que você teria que fazer isso? Porque na verdade o nosso trabalho aqui no canal, ele é um trabalho de utilidade pública Então mesmo que você não seja um aposentado, não seja idoso de um modo em geral Não seja um pensionista, alguém com deficiência Aquelas pessoas que são o público-alvo desse canal Eu inclusive me apresento até de uma maneira mais direcionada Hoje, Milton Dantunes, que sou eu, eu sou diretor executivo da Anadips Aqui na Paraíba e em toda a região Nordeste Graças a Deus o nosso trabalho ganhou muita visibilidade Com a nossa ida para Brasília, por lutarmos por pleitos tão importantes Não só para paraibanos aqui onde moro, mas para todos os brasileiros que se enquadram nesse perfil E outras pessoas que são familiares, que são amigos e que se interessam em ajudar Esse grupo específico pelo qual nós trabalhamos Devem sim se inscrever, devem sim investir hoje em mudanças necessárias Para que amanhã a gente possa ter um Brasil mais justo para esse público Além, lógico, pessoas como eu hoje, que são mais jovens Certamente são os aposentados de amanhã Então tudo que a gente está plantando hoje será acolhido como benefícios para nós amanhã Então é muito importante que você se inscreva, que deixe o seu comentário A sua dúvida, a sua sugestão Nosso trabalho aqui diariamente é isso Quero fazer um outro convite muito especial A ANADIPS é uma associação a nível nacional Que tem diversos, mas diversos serviços Que podem ser oferecidos para você aposentado, para você pensionista Para você idoso de um modo em geral E eu quero te fazer esse convite Aqui embaixo, na descrição desse vídeo Eu vou deixar o site da ANADIPS Que é o anadips.org.br Para quê? Para que você, de todo o Brasil que se interessar Posta através desse site Lá dentro do site vai ter uma opção De você se associar à ANADIPS Pagando R$30,00 por mês Apenas isso Ah Milton, mas para que eu vou pagar R$30,00 para a ANADIPS? A ANADIPS oferece serviços na área jurídica Ela oferece serviços com descontos Em farmácias, por exemplo Nós temos um objetivo e um plano De colocarmos aqui no Nordeste E aqui na Paraíba especificamente onde eu estou Uma base fixa Onde a gente possa oferecer vários serviços Como cesta básica Desculpa pessoal, o celular tocou Como cestas básicas Exames de vista A gente tem uma série de possibilidades De planejamentos Para oferecer para vocês não só aqui da Paraíba Não só aqui do Nordeste Mas de todo o Brasil Para isso eu te convido Inscreva-se Se cadastre no site da ANADIPS E torne-se um associado E aí você vai ver o leque de opções E de possibilidades que a gente vai Poder oferecer para você Nós temos feito já alguns Alguns Trabalhos direcionados E quanto mais forte a ANADIPS Se tornar mais forte você Se torna também A ANADIPS tem Tomado a frente também Junto ao movimento A cor da sociedade Ela tem sido o carro-chefe E através disso Ela tem Direcionado 149 entidades Grandes entidades Também a nível nacional Talvez muitas das vezes Você pode até ser associado A uma dessas entidades Porque são Federações Confederações Também outras associações Que trabalham efetivamente Para o bem De você aposentado De você idoso De você pensionista Então Eu te faço esse convite Eu vou deixar aqui O site da ANADIPS Se você se interessar Faz essa inscrição lá também Faz esse teu cadastro E somente com 30 reais Por mês Você vai ter uma série De serviços Que a gente pode conversar E qualquer dúvida Deixa a tua pergunta Aqui embaixo Que eu respondo também Sobre a ANADIPS Tá bom gente Eu quero responder Uma pergunta hoje Nesse vídeo Especificamente Para a minha querida Rosângela Rosângela me perguntou Milton Afinal de contas Esse pente fino Ele vai alcançar Todo mundo Olha só Rosângela Somente três grupos Específicos Eu já fiz vídeo Sobre isso Mas é sempre importante A gente Reiterar Reforçar Porque tem sempre Gente nova Chegando aqui no canal E o nosso trabalho É esse Esclarecer E ajudar as pessoas Somente três grupos Hoje Estão isentos Ou seja Estão livres De passarem Pelo pente fino A gente escuta Vários comentários De que O pente fino Agora em 2021 Vai trabalhar Em cima Do grupo X Especificamente Eu te diria Que até pode Dar uma Preferência Para esse grupo Mas na verdade Qualquer grupo Que se enquadre Dentro do perfil Para ser chamado Para um pente fino Corre o risco De ser chamado Tem perfil Tem a regra Que diz que pode Ser chamada A qualquer momento Então pode ser Chamada a qualquer momento Eu vou falar Para você Rosângela Para todos os demais Que tem essa dúvida Também Quais são esses Três grupos Especificamente E também vou falar No finalzinho Aqui do vídeo Vou deixar Uma palavra Curtíssima De uma entrevista Que eu fiz Recentemente Agora com o Presidente do INSS Onde ele fala Que o trabalho Do INSS Contra fraudes Em 2021 Será muito Mais forte Do que 2020 E 2019 E 2018 Ou seja Se tem perfil Para ser chamado Para o pente fino Pessoal Basta se precaver Mantém exames Laudos médicos Tudo como deve Sem nenhum alarde Não estou querendo Trazer nenhum tumulto Nem preocupar você Se você precisa Manter seu benefício Se o teu quadro clínico Direciona você Para manter o teu benefício Seja ele Aposentadoria por invalidez Auxílio doença Qualquer que seja O benefício Você vai ter condições De mantê-lo Passando por uma perícia Apresentando os laudos E os exames médicos Adequados Que serão solicitados Tá Então Mantém isso em dia Não dá Para se passar Uma perícia Se isso não estiver Totalmente redondinho Correto E aí É só esperar Se tiver de acontecer Vai acontecer No momento certo Ninguém sabe Não tem data Nem hora Marcado Mas se você tiver De ser chamado Você não será Pego de surpresa Tá bom Gente Quais são esses Três grupos Que são isentos Os maiores De 60 anos Ou seja Todo aposentado Por invalidez A partir dos 60 anos Ele já Não será mais Convocado Para o pente fino O segundo grupo São aquelas pessoas Que hoje Tem 55 anos De idade Completos Ou mais Ou seja 55, 56, 57, 58 Ou 59 E já tem 15 anos De afastamento Do trabalho Se a pessoa Era trabalhadora No momento Ou não Porque alguns Não trabalhavam Mas tinham cobertura Ainda Do INSS Ou seja Da previdência Então as pessoas Que também Tem 15 anos De efetivo Afastamento E contribuição Entre auxílio doença E aposentadoria Por invalidez E não houve Nenhum espaço Entre esses dois Se somar O teu auxílio doença Com o tempo Que você tem De aposentado Por invalidez Se der 15 anos E você tiver Pelo menos 55 anos Já completos Você também Não pode E não deve Ser chamado Para perícia médica Terceiro E último Grupo São aquelas Pessoas Independente Da idade Que são Aposentadas Por invalidez E convivem Com o vírus Do HIV Essas pessoas Também Recentemente Após a aprovação Da lei Renato da Mata Lei 13.847 De 2019 Que aconteceu Lá no ano 2019 Sua aprovação Essas pessoas Também Estão Isentas De serem Periciadas Novamente Se elas Forem Aposentadas Por invalidez Então São apenas Esses 3 grupos Que estão isentos Os demais Que tem Auxílio doença Aqueles que tem Aposentadoria Por invalidez E que são Mais novos Ou tem Menos de 55 anos De idade Também Podem ser convocados A qualquer momento Então Deixe a documentação Tudo direitinho Para que você Não seja pego De surpresa Como eu já falei Vou deixar o vídeo agora Do Leonardo Rolim Que em entrevista Ele falou para a gente Sobre isso Quando ele disse Que há combate Contra fraudes Significa Que o cerco Vai se fechar sempre O pente fino Ele veio para ficar Pessoal Então Horas ele vai focar Em pessoas De auxílio doença Horas Em aposentados Por invalidez Hora em BPC Mas no geral Qualquer um Pode ser chamado A qualquer tempo Fica com a entrevista agora Beijo no coração Espero Rosângela Ter ajudado Esclarecido A tua dúvida Perdão pelo vídeo Tão longo Mas se fez necessário Porque a dúvida de um Pode ser a dúvida de todos Daqui a pouquinho A gente se vê em mais um vídeo Tchau, tchau Bom Primeiro lugar Em relação ao combate A fraude É algo que tem que ser feito O NSS Vem fazendo E esse ano Vamos fazer muito mais Do que fizemos Nos últimos anos Ano passado Fizemos mais do que em 19 19 mais do que em 18 E em 21 Pode ter certeza Que vamos fazer muito mais Nós temos diversas ações Implantamos inclusive Uma sala de situação No NSS Em novembro Do ano passado O combate à fraude É fundamental Para reduzir os gastos indevidos E direcionar melhor Os gastos públicos E direcionar melhor E direcionar melhor